para quem acompanha nosso trabalho já percebeu que nós há muito tempo adotamos os bastões de leds os ring lights algumas placas de leds de uma qualidade melhor e a qualidade desses leds aqui são realmente incríveis 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 o wv 10 mil sangam ele surpreendeu a gente de uma maneira onde nós podemos inclusive de uma certa forma substituir o uso de um fresnel por ele seja para luz de recorte seja para uma luz de preenchimento seja para você acender uma cena para trabalhar com outras luzes de uma maneira um pouco mais cênica ele é aquele que resolve qualquer parada extremamente robusto vem num case de um acabamento sensacional já vem junto no kit que nós recebemos com quatro baterias dois carregadores duplos ou seja dá para carregar as quatro baterias ao mesmo tempo e mesmo assim veio com uma fonte bivolt para gente poder utilizar ele em certas situações que tenha o recurso de uma tomada por perto para você poder enquanto você está carregando a sua bateria tá mas vamos falar um pouco aqui do nosso amigo wv 10 mil primeiro ponto que ele surpreendeu qualidade de construção é sensacional é totalmente diferente desses leds essas placas de leds chinesas que a gente encontra por aí que você vê que por mais que a luz chegue em nível de potência ou até mesmo nível de qualidade mas o material de construção não é tão legal então é algo que você tem e você sabe que não tem uma certa durabilidade né nós temos aqui no caso as as duas que é duras para poder ter os recursos de clã nas inclinação certo temos as mandor aqui para poder centralizar focar um pouco mais a luz ou abrir um pouco mais e atrás com vocês também na imagem nós temos temos os botões de power nele você tem o dimmer para controlar os leds frios e os leds quentes então posso vir abrindo apenas os quentes não vou abrir todos senão vai atrapalhar a nossa filmagem com posso vir abrindo apenas os frios com posso abrir os dois e como se isso não bastasse traz esse livro controle remoto para facilitar sua vida para você poder controlar ele durante uma gravação sem precisar ir até e também se tiver fazendo uma luz de recorte ele que tiver por detrás da pessoa são precisar ficar indo lá atrás então de onde você está você consegue controlar a temperatura controla a potência liga desliga enfim w 10.000 sangam é uma luz que agora está no nosso 7 e eu acho que ela tem muito espaço esse aqui é o difusor que veio para ser colocado dessa forma e com esse material um pouco leitoso você consegue difundir bem um pouco a sua luz deixar ela menos dura tá ok isso aí é uma questão de você sentir a necessidade que você está para aquela cena ou para aquele objeto outra coisa legal só essas duas lentes vamos chamar assim tá nós temos uma completamente transparente que vai permitir a luz um pouco mais intensa um pouco mais dura e temos essa aqui que ela é porosa ela é justamente para dar uma difundida um pouco maior para conseguir deixar essa luz um pouco menos agressiva e um pouco mais espalhada mas mesmo assim se você quiser utilizar ele simplesmente com o intuito de acender uma cena utilizar em potência máxima basta você ligar ele sem nenhuma lente e você vai ter essa função bom é isso aí galera sangam w 10.000 lá da world view está com a gente agora e vai acompanhar a gente por um bom tempo estou colocando em algumas cenas em que nós utilizamos eles na live de lançamento oficial do ps 5 no brasil e também algumas entrevistas isso é para provar para vocês que realmente ele está acompanhando a gente para tudo que é lado e juntamente com os bastões e com ring lights que a gente utiliza ele forma um time perfeito tá então então vai lá na world view peça já o seu sangam w 10.000 e complete seu kit de luz que eu tenho certeza que daqui pra frente as suas cenas vão estar iluminadas de uma maneira bem diferente valeu é nóis